MÚSICA MÚSICA Corrêchma, gols! O time do Corrêchma, o time do Corrêchma! O time do Corrêchma! O time do Corrêchma, como espetacular. Grande remate mas que golfe!!! Mas que golfe!!! Ricardo Pesla... Espectacular! Corrêchma, olhe ordem. O tempo do Corrêchma, é o jogo! O tempo do Corrêchma.. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL